Mas a verdade é que vão ter que engolir série da Marvel, série de herói, falando de racismo, sim! Oi, eu sou Maristela Rosa, tá começando mais um Papo de Preta E hoje eu vim aqui pra fazer um trabalho de convencimento Isso mesmo, convencer você que tá aí me assistindo A ir assistir Falcão e o Soldado Invernal Que é uma série da Disney Plus Eu poderia estar aqui a convite da Dona Disney pra fazer esse público Poderia, mas não tô Dona Disney ainda não notou a gente Então eu tô aqui pelo amor, pelo carinho, pela amizade que tenho com vocês E por estar gostando muito, muito, muito de acompanhar a série Vim dar aqui os meus motivos pra que você fale tudo que você tá fazendo E vá lá assistir aos episódios que já estão no ar e venha acompanhar com a gente Essa narrativa, essa história Disney Plus, pois é, né? Chegou no Brasil aqui essa plataforma da Disney, plataforma de streaming à Netflix E aí começou uma discussão Será que vale a pena assinar Disney Plus? Não vale? Perilipororói? O que aconteceu? A gente e a minha namorada, a gente falou Vamos assinar Eu já conversei sobre isso lá nos stories do Papo de Preta lá no Instagram Então se você não ouviu essa conversa sobre o Disney Plus É porque você não segue a gente O que você vai fazer? Você vai seguir lá, arroba Papo de Preta E aí muitas pessoas perguntaram Maristela, é vantajoso? Não é? Vale a pena? Eu, no alto da minha marvetice, se é que isso existe Porque sim, eu sou marvete de carteirinha Pelo menos nos cinemas Pra mim vale super a pena Eu já reassisti quase todos os filmes aí Desses 10 anos de universo Marvel, né? O universo unificado Marvel nos cinemas O universo cinematográfico Marvel Que estava focado principalmente nos cinemas Agora vem com força total pras séries A primeira série foi WandaVision E eu coloquei lá nos stories também do Papo de Preta Se vocês estavam assistindo ou não E pra minha tristeza Muitos que responderam lá não estavam assistindo Acho que 60% das pessoas que responderam Simplesmente não estavam assistindo WandaVision O que é uma pena Mas vocês podem recuperar isso Já está tudo lá na Disney Plus Inclusive eu acho que fazer essa maratona É muito melhor do que assistir toda sexta-feira Como a gente assistiu Então se você não viu WandaVision Eu recomendo muito E aí vamos falar do que eu vim falar Falcão e o Soldado Maristela, que série é essa? O que está acontecendo? O que você está falando? Pois então O universo cinematográfico Marvel Ao longo de mais de 10 anos A gente vem conhecendo aí Esses heróis da Marvel Que saem dos quadrinhos e vão para a tela do cinema Então a gente conheceu O Capitão América O Homem de Ferro O Thor A Capitã Marvel Vários e vários desses heróis E alguns com mais destaque que outros Então vários personagens São aí mais periféricos Alguns são mais centrais Tem mais destaque E outros nem tanto E aí o universo cinematográfico Marvel Está caminhando para a mudança de bastão O Homem de Ferro morreu O Capitão América não está mais na ativa A Viúva Negra morreu Aconteceu várias coisas Que essas grandes estrelas se foram E agora a gente tem que ter outras estrelas E é aí que Falcão e o Soldado Invernal entram Porque o Falcão era o coadjuvante Nos filmes do Capitão América Um herói desde o início Muito legal Muito bacana assistir ele Mas pouco tempo de tela A gente não via muito dele A gente não sabia muito da história dele E a mesma coisa com o Soldado Invernal A gente sabia um pouco mais da história dele O Bucky Amigo do Steve Rogers O Capitão América Na mesma época do Capitão Então tem mais de 100 anos Foi usado como uma arma Mas a gente não tinha também Um desenvolvimento muito profundo Desses dois personagens E aí vem essa série Justamente para isso O primeiro motivo Para você parar tudo E assistir essa série É a dupla protagonista Que é o Anthony Mack E o Sebastian Stan O Anthony que faz o Falcão E o Sebastian que faz O Soldado Invernal O Bucky E os dois juntos Tem uma química muito legal A interação dos dois É muito muito boa E já no segundo episódio Eles já estão interagindo E para mim especialmente O Anthony Mack Ele é perfeito Em todos os seus andados Em todos os seus posicionamentos Ele é muito muito carismático As cenas dele Veja as mais sérias As mais divertidas São muito boas de acompanhar A gente acompanha mais profundamente No que diz respeito ao Falcão A família dele O que acontece com um herói Com uma pessoa que trabalha como herói Um herói ganha salário Como que um herói vive? E aí tem uma questão também Como é ser um herói negro? Como é ser um símbolo de força E de heroísmo Dentro de uma nação racista Sendo um homem negro? Isso está sendo abordado na série De uma maneira maravilhosa E o Buck O soldado invernal Ele tem as questões dele De saúde mental mesmo Afinal de contas Ele foi uma arma de guerra Durante anos O soldado invernal Eles fizeram uma lavagem cerebral nele Injetaram nele um soro Para ele ter super força Fizeram treinamento com ele durante anos Para ele ser uma máquina de matar E aí ele tem que lidar com isso agora Agora ele está livre Ele tem a mente dele de volta Mas ele tem que lidar com tudo que ele fez Quando ele não tinha controle Da situação Ao mesmo tempo que essa coisa de saúde mental E questão racial Pode ser muito pesado São assuntos pesados Não é coisa leve Ao mesmo tempo A série ainda tem espaço Para uma interação mais leve Mais divertida Para cenas de ação maravilhosas De tirar o fôlego Mas é interessante ver Como que dentro da cultura pop Como que dentro da cultura nerd Ou da cultura nerd Ou algo que esteja dentro Do espectro nerd Os super heróis Os quadrinhos e tudo mais Como essa coisa da questão racial Da discussão racial Ela ainda é tão pouca Ela é tão escassa Muita gente Inclusive aqui no Brasil Tentando negar Tentando dizer que essa série Não trata de racismo Gente Mas um pouco os caras desenham Escrevem racismo Olha Pra ter racismo Sabe E as pessoas ainda querendo negar Assim É triste dizer isso Em pleno 2021 Mas sim Tratar numa série Dentro desse universo compartilhado Da Marvel Tratar diretamente Sobre racismo É um passo corajoso Porque Uma parcela do público Não quer isso Uma parcela do público Não tá aqui de ver Mas A verdade é que Vão ter que engolir Série da Marvel Série de herói Falando de racismo Sim Direta De forma aberta E não é de forma forçada não É de forma Muito orgânica Você vê as coisas acontecendo E você Entende Aonde eles querem chegar E quais discussões Eles querem suscitar O palcão Mesmo Tendo ajudado a salvar o mundo Literalmente Ele ainda Sofre pressões Ele ainda sofre Injustiças Ele ainda sofre Várias questões Por ser Um homem negro Porque no fim do dia Ele tira as alas do palcão Ele tira a roupa maneira Ele não tá em missão Ele não tá em missão E o que ele é É um homem negro Nos Estados Unidos Enfim gente A série é muito 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 boa Muito dinâmica Enquanto eu tô gravando aqui A gente tá o que? No segundo capítulo São seis capítulos Concorre lá no Disney Plus Assiste aos dois primeiros E vem acompanhar com a gente Toda sexta-feira Com a gente Porque eu tô no bonde De quem tá acompanhando Toda sexta-feira Essa série Acho que ela tem muito A nos dizer Eu quero Sei lá Talvez no final de tudo Voltar aqui Pra falar Quais as minhas impressões O que eu achei interessante Conversar com vocês Com spoilers Sobre Essa temporada Mas Pra que isso aconteça Pra que eu volte aqui Pra conversar com vocês Primeiro vocês tem que ir lá Assistir a série Vocês tem que ir lá Dar uma chance Eu tô dizendo gente É boa a série Você confia em mim? Confia Então Então vai lá Quando terminar Quando fechar A gente volta aqui Pra conversar Sobre O que aconteceu Falcão E o Soldado Invernal E as nossas expectativas Também Do que vem aí No universo cinematográfico Marvel Tá bom? Ai gente Que saudade De ir no cinema Né? Ai Eu ia assim Saiu Da Marvel Eu ia no cinema Tava eu lá Linda Minha pipoquinha No repris Vem Patrícia Assistindo Ai Uma pena Mas Se o que a gente tem agora É o streaming Em casa Então a gente vai aproveitar Essa é a minha dica de hoje Me diz se você já tá assistindo aí Falcão Soldado Invernal Me conta o que você achou Se tiver spoiler Coloca o aviso de spoiler Tá? Não vamos tragar a experiência De ninguém Se você não tá assistindo Vai assistir E é isso Um beijo enorme Pra cada um de vocês Pra cada uma E até a próxima Tchau 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 Tchau